MÚSICA 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 Amém. 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 não dá pra pegar o rosto do povo. Entretanto, o povo querido em Castitinha, sempre e sempre nos acolheu com muita alegria e com muito prazer. Então, agradeço de coração, agradeço sinceramente essa chegada que lhe aperta. Deus recompense em sacrifício. Há muitos dias estamos perguntando, Pai Zené, Fernando, eu sei. E o Pai Zené, eu não posso negar. Pai Zené, o Pai Zené vai chegar bem, 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 está na cabeça, ele é o Pai. Tenho certeza que estou acostumado com o povo. E o Pai Zené, o Pedro Fernando telefonou, confirmam aceitar por motivos superiores. O Pai Zené é ruim, mas o Pai Zené aceitou com muito prazer. a perfeita que possa, amigador? O Negrão. O Negrão. Então, neste momento, eu quero dizer também a você, que esta visita deve ser uma visita que sirva para a alma de todos. o Pai Zené. Não basta o povo olhar para o Pai Zené e dizer, o meu palinho está tão bonzinho, o meu palinho está cansado, não basta isso não. O que é necessário, e que o meu palinho quer, é o que há de vocês, é procurar uma mudança em vida. não quero dizer compensando, vamos compensando, o pecado para o Estado de Rio. da Copa Zené, o Pai 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 Zené. Todos estão combinados para a santa missa, abertura oficial sólida. Se eles acompanham. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 ссылou na descrição. vai ficar no tropical aqui noites e por dispersosused smarter. amém. Elis do .. é decida na hora doğıtão.. o jovem, si nós podemos cumprir, para ser tranquilo, o futuro. O pai de família tenta todos os meios para aumentar o patrimônio aos filhos. O anciano, quanto mais se aproxima do túmulo, tanto mais se apega à vida. E a salvação da Ana, quem pensou nela? Meus irmãos, não se chamam de número estes adultos, e contaram que deviam contou a dirigência para a salvação de nossa Ana. Era bem merestito o nosso hospitado, sendo um negócio sumamente importante, pessoal, urgente. É o que vos demonstrarei na presente prática, com a sigla de Deus e da vossa benévola atenção. A salvação da Ana é um negócio muito importante. Por quê? Antes de tudo, porque Deus o considera a salvação da Ana. A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também. Amém. Já deu a bênção, já deu a bênção. Maria Luísa. 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 Eu leve, segura você para o banheiro, bora. Agora vamos fazer aquela devocação. Eu leve, segura você para o banheiro. Nós te parabenizamos, fé e sinal de salvação. Eu leve, segura você para o banheiro. Deus está contigo, sal e caminhão. 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 Incansável como Cristo, arrastando multidão. Deus está contigo, sal e caminhão. Misionário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. Enfrentando sol e chuvas e poeira nas estradas. As ovelhas tu procuras. As ovelhas tu procuras. São as tuas caminhadas. Do nordeste. Do nordeste. Tartileiro. Damião. Este horário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. Glória e honra teu cinquentenário. No sertão e no agreste. Nas cidades teus caminhos. Preferi-se o nordeste. Onde brotam mais espinhos. O nordeste. Brasileiro. Damião. Damião. Estriolário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. Glória e honra teu roteiro. Salve teu cinquentenário. A Itália deu-te o preço O Brasil te acolheu Nem mereces nosso apreço Mensageiro és de Deus Dona Peste, brasileiro Flamengo e Fionário Glorioso é teu roteiro Salve teu cinquentenário 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 Glorioso é teu roteiro 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 Obrigado. 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 ... É o bem-vindo hoje o tremendo. Em um tremendo da missão, ele vai celebrar esse dia perimórdico. Os dois missionários, então, a direita, com a esquerda, ajudando, celebrando a tratamento. E no passado, éramos nós. E hoje, sinceramente, é solene, é o parado ligado de vocês. E vai celebrar. E os irmãos de crenhão, estão todos celebrados. Todos celebrados. E o tremendo da corrente, é santa missa. E vai começar agora. Na hora silêncio, no fundo, eu peço, segundo o missionário, é que em todo o padre de vence, a ordem de valorizar. E esteja a crenhão. Tendemos a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Damos de mudada homenagem à Santíssima Trindade. Amém. Não aprecemos ninguém. Não aprecemos em Deus. Nosso Pai do Céu. Esse é o da câmara. Você pode ficar com ele. É o da máquina filmadora. Você pode ficar com ele. O outro, você já precisa, outro microfone. Amém. 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 Os Espíritos santam conosco, como um fogo que a fé se ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como está em Jerusalém. O Salvador que vem nos sonhidos, é Deus Filho e o Santo dos Reis. Exunde o coração dos que buscam a Deus, sim, buscarem o Senhor e sua força, procurais sem cessar a sua face. Viva Jesus Cristo! Viva a Igreja Católica! Viva Deus Pai! Viva o Espírito Santo e a Igreja! Nos reunimos neste grande momento em que vive a nossa paróquia. Temos a presença dos nossos queridos missionários capuchinhos, para encerrar solenemente essa breve missão, quando Deus está nos dando essa oportunidade de termos conosco para ouvir a palavra de Deus transmitida por eles. Vamos, então, pedir a presença da Trindade Santa, para iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que, mais uma vez, participando desse santo sacrifício da missa, nós nos unamos mais ao nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo a todos vocês que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Graças, nós damos a Deus porque nos reunimos em Seu nome e Ele nos chama à conversão. Pede que cada um de nós possa morrer para o pecado, para poder ressurgir para uma vida nova. Senhor, vamos nos reconhecer necessitados da misericórdia do nosso Pai e implorimos o Seu perdão cantando. Senhor, que Deus te salva, os corações ame medidos. Todo mundo. Pede que cada um de nós, o Cristo, que Deus te salva, 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 que Deus te salva, o Cristo, 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 que Deus te salva, Nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Rezimos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a mar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro do Espírito Santo. Assim diz o Senhor, não oprimas nem maltrate o estrangeiro, pois vós, porto e estrangeiro na terra do Egito. Não passais mal algum à viúva nem ao ódio. Se vos maltratassem, gritaram por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera, então, se examará, e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e orçam os vossos filhos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive a teu lado, não sejas um usuário dele cobrando juros. Se tomares como peor o mando do teu próximo, deverás devolver-lo, antes do corpo do sol. Hoje é a única fé que tem para o seu corpo, e é coberta que ele tem para o seu corpo. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sois misericórdiosos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvo, responsorial, todos. Eu os amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu os amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu os amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu recurso e salvação. Ó meu Deus, sois o rocheiro que me abrija. Eu os amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rocheiro que me abrija. Sois o rocheiro que me abrija. Eu os amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva, ó Senhor, sois o rocheiro que me abrija. Viva, ó Senhor, sois minha força e salvação. 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 Boa Palavra, Boa Palavra, Boa Palavra de Amor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os sábios céus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás até o próximo como a ti mesmo. Toda lei os profetas dependem de dois mandamentos. Boa Palavra, Boa Palavra, Boa Palavra de Amor. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Se sente mais bem. Salre a Deus. Amarás o Senhor. Amarás o p Metropolitan. Tipo. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Amarás o Senhor. Lógico 2. Amária o Apwel Santa. na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Ele está no meio de nós, orações ao alto, damos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, que existes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da trinta... O Senhor é Santo, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos a multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando todos a uma só voz. O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é Santo, o Senhor é Santo, o Senhor é Santo, Bendito que vem em nome do Senhor Bendito que vem em nome do Senhor Na verdade, ó Pai, vai sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas, deramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda ao Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos que comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o gálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue do meu sangue Celebrando, pois, a memória da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Lembrai, ó Pai, da vossa igreja E se faz presente pelo mundo inteiro Que na creche da caridade do Papa João Paulo Nosso Bispo Fernando E todos os filhos do vosso povo Lembrai, ó Pai, da vossa igreja Lembrai, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Guiados pelo Espírito Santo de Deus Iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho Rezemos com muito amor Com muita confiança Com muita alegria Ao nosso Pai Celeste Pronunciando as palavras de Jesus Todos dizendo assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudá-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi-nos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Desceste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco 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 Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém E a paz do Senhor esteja sempre convosco Esteja a paz com a igreja, e com a igreja sempre, sempre esteja a paz. Esteja a paz nas famílias, esteja a paz nas famílias, e nas famílias sempre, sempre esteja a paz. Mordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Provai-lhe como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis daqui Jesus Cristo, o poder de Deus, que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis nem a morada, mas desejo a palavra espiritual. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Rezemos, ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os três sacerdotes e também os libertadores também abençoaram o povo de Deus comigo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ir em paz e que o Senhor vos acompanhe. A bênção resta-me santo. Senta aí, senta. A fraternidade. A terebonidade de domingo. Senta um pouco, a terebonidade. O Senhor, 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 o Não sei o que é tirado, que é a almofada, que é tirado, que é a almofada. Ave Maria, Senhor. Ave Maria, Senhor e Senhor. Bendito o 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 Senhor. Não sei o Senhor. Bendito o Senhor. Bendito o Senhor. E sendo bispo de Éfidus, costumava sempre recomendar aos fieis acaridários. E que era o assunto preferido. E também quando jogava muito bem, não podia mais estar em pé, mandava que levassem ao meio do povo. E ali repetia. Tenho os meus amados uns aos outros. Cansados os discípulos. E haviam sempre a mesma recomendação. Um dia lhe perguntaram. Mestre, por que não repetia sempre as mesmas coisas? E São João. Por que o prejeito da caridade para o próximo é o prejeito do Senhor? E se observarmos, basta. É uma sentença muito importante para nós. E nos convém traduzirmos em prática. Faremos, pois, sobre a caridade para o próximo. Vejamos quanto é excelente esta virtude. E como deve ser por nós observada. Prestar-me a vossa atenção. As excelentes, a caridade para o próximo. Elas foram declaradas pelo próprio Senhor nosso. O Senhor do Senhor. O Senhor do Senhor do Senhor. E nós não temos a fazer o próximo. O Senhor que... O Senhor do Senhor do Senhor. ... O Senhor do Senhor do Senhor. Mas nós precisamos dizer o quanto é excelente esta virtude. Esperemos. Silencio. Primeiro que tudo o processo da caridade para o próximo é um processo novo. E vos dou um novo freceto, diz Nosso Senhor, que vos amei uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus chama novo freceto da caridade para o próximo, porque o amor que Ele nos impõe é muito diferente do que nos sugere a natureza. Nós, por natureza, amamos as pessoas que pensam como nós, que nos beneficiam, que têm boa qualidade. Mas não é esse amor que nos impõe Jesus. Ele quer que vivemos ao nosso próximo, porque é a imagem de Deus, porque é a criatura de Deus. É como nós, é destinado a possuir um dia no santo paraíso. Por isso, nosso amor deve ser realizado. Isto deve se encender a todos os homens, até mesmo aos inimigos. Isto deve ser realizado. Ora, este amor é tão sublime e tão perfeito, que ainda era desconhecido no mundo, antes da vinda de Nosso Senhor. Por isso, vos diria, Ele dizia muito bem que nos ajudava o nosso freceto. E aqui, se me permite uma reflexão, e também, eu penso que você é útil. Se escreveu, dizia bastante amor, mesmo ao nosso freceto, nos homens. Se escreveu, tem medo que eu nunca se lembre, como nós entendessem. E aqui se me permita uma reflexão que está desde o Sr. Estadio Dini. O Sr. Estadio Dini e o Sr. Estadio Dini e o Sr. Estadio Dini. E Madeira, sem dúvida, pois Ando nos representa igualmente a Jesus Cristo, e nos condições pelo qual nos veneramos. Da mesma forma, se tiveres convidado, não podemos ir sem falar de uma entre bundes e maus, entre amigos e inimigos, pois todos igualmente nos representam a Nostro Senhor. Ademais, o preceito da caridade para a consolação é o preceito de Jesus por excelência. O preceito é este de Nostro Senhor, que vos améis, uns aos outros, com o meu Senhorado. Com este modo de sonar, que o Sr. Nostro Senhor não nos entendesse. É importante que diga este preceito, e quanto deseja que seja observado. É como se um princípio guerreiro disserse. A minha glória são as armas e as batalhas. Començo a caridade para a consolação é o preceito de Jesus. E se enche a terra, entre os escritos, e a mascara, a mangi letra. E já depois, Nostro Senhor, o meu preceito é este, e vos améis, uns aos outros, como vos senhores. Que significado? Que significado? Contrava este preceito mais do que os outros. E quanto deseja que os serviremos fielmente. Mas notai outra expressão vivíssima, que reforça cada vez mais o argumento. Nisto, conoscerão todos que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Ele não diz, sereis reconhecidos como meus discípulos. Se levando sua vida na presença, na mortificação, no desprezo do mundo. Não, ele diz, se vos amardes uns aos outros. Assim como um princípio guerreiro, que, apesar da sua corte, no seu palácio, serão reconhecidos pela divisa que usam, assim também Jesus, que é o seu discípulo. Serão reconhecidos pelo amor os discípulos que têm. Isto quer dizer que, se não tivermos carindade para o próximo, seremos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Nem por um e nem pelos outros. Seremos condenados com os desérgidos, com os idómatos, com os ateus. E podemos dizer mais, para o próximo de Deus, de quanto incidente é esta virtude. A minha vida na presença, tem ainda o seu palácio acrescentado. Assim como um pai amoroso, constrangido e descanso de sigla, e também, antes de sair, pedi con sempre os indaginos aos parentes e aos amigos, e também todos os adenos amorosamente. Também protesta, declara, que tudo que fizeram em torno a adenos, o concederá como feito assim mesmo, e o recorrecerá. Assim também Jesus Cristo, a sair deste mundo, recomendou os nossos cidadãos aos seus irmãos, dizendo, É verdade, é verdade vos digo, que tudo que fizeram em torno ao próximo, o consideram como feito a mim mesmo, e o recorrecerá. Não te cresci expoente a escolar Cristo de Agostinho, não te cresci e não te viva n'aqueles templos felizes, e que Jesus Cristo, vestido de carne morta, morava nesta terra. Não te cresci e não poder prestarme serviço a Deus. Ele não te tirou esta coisa, pois declara o nosso evangelho, que tudo que fizeram em torno ao nosso próximo, o considera como feito assim mesmo, e o recorrecerá. Estas são as lições que Jesus nos dá nos seus evangelhos, a respeito da carregada e para o próximo. Estas são as lições que nos demonstram quanto é excelente esta virtude, e quanto merece isto nós observamos. Tenhamos por caridade meus irmãos, e poderemos observar quantos pensamentos, quantas palavras, quanto as aulas, e quantos pensamentos assentamos em primeiro lugar. e, no final, todo o juízo temerário. Vou explicar por exemplo o que é o juízo temerário. Durante a noite, em vez de um homem que entra numa casa, no tríplice de estrada, no estado de duvida e suspeita e verdadeiro juízo. O Senhor disse a aquele homem pode entrar numa casa por motivo bom, e pode ser também que tem entrado por motivo ruim, para fazer aquilo que não presto. Quem sabe? Neste caso, em vez de um paciente, eu, sem intenção alguma, a respeito da moralidade daquele homem. Sua mente é duvida. A minha mente é como uma esperança, que não pende nem do nada, nem do outro. Se eu disseram que nenhum homem pode ter entrado numa casa por motivo bom, mas é mais provável que tenha entrado por motivo ruim, para fazer aquilo que não presto. Neste caso, eu suspeito da moralidade daquele homem, e já é esperto contra caridade. Finalmente, eu disseram que aquele homem se indudia alguma entrou naquela casa por fazer aquilo que não presto. Neste caso, é um verdadeiro juízo que faço da moralidade daquele homem. E se o fizer sem fundamento certo, é um pecado que cometo. Digo sem fundamento certo. Porque se houvesse motivo certo, para suspeitar-me e até acreditá-me. Pois não posso dizer que isso... Não é consciência, mas acho que é preciso cedo. Em se entrou pra vocês? Não é preciso lempar-me, mas. Em têmkadido? Não é verdade. afastando tanto o juízo, como a suspeita. Assim como diz, afasta o salpão. A caridade nunca a suspeita mais. E quando se apresentava na sua mente, pensamento da verdadeira, digamos assim como St. Bernardo, dizia assim mesmo, Bernardo, tempo que não está em tua casa, com defeito se entrarmos no fundo da nossa alma, sempre acharemos para nos julgarmos, se nos ocuparmos com a vida minha. Ademais a caridade, ademais outro defeito que se pode cometer, confessamento e a inveja. Pena cá sentimos pesados, devendo nossos passos, porque impede em nós. Pena cá sentimos pesados. Uma pessoa grave, a quem tudo se sente precisamente, é o seu irmão de Lisboa, por aquele outro, que não sabe comandar a sua sorte. Uma pessoa que é mais ignorada, mais estimada. E quando os complaintsパ utilizados, você não se sente com o seu irmão, autoriz Sedano. E se trata de me タí, o seu irmão de Lisboa e, cobrou na longa parte para que o seu irmão de Lisboa, era uma pessoa que se lembro a sua causa. E a senhora quinhavaimento para a sua fila adulta. Apicpt tema! Qual é essa gente? Eēns, a pensar. A 들둥i e a seu irmão de Lisboa, Mas se quiser, eu não sou inveja, eu fio a limão lá, mas não conceda. Mas o cedo é uma inveja santa. Isto é venda a virtude e as boas-habas dos outros. Deixar a transição, eles foram transferidos. E depois, na canidária, fazemos um pensamento, porque eles observaram quanto assolaram. E deixaram principalmente o próximo vício da murmuração. Todos sabemos que a murmuração é um pequeno mal exame do que o forço. Porque é muito melhor um bom nome do que a murmuração. E a murmuração, justamente, é um rebate bom nome. Todos sabemos que Deus põe severamente a murmuração. E ameaça o mal de gente, a condenação eterna. Todavia estão em glória entre os outros. Para falar mais do que o forço. Que, como nós, são Jerónimo. Muitos cristães santos dos outros. Não são ditos. Traz a Deus, que isto não se deve dizer, também de volta. Por isso, evitai com tudo religiante a murmuração. Esta se comete. Não somente não é proclama de enigrer o bom nome do nosso próximo. Ajudando os direitos que não cometeram. Mas também exagerando os que não cometeram. Essa língua murmuradora, para tornar mais clara, para tornar mais clara, para tornar mais clara, a murmuração que faz. Começa a levar uma pessoa. Mas depois acaba a murmuração. Por lá, não desligar, não tem muito talento. Não é isso mesmo. É liberdade, mas é bem gratido. Nós, meus irmãos, também sempre bendito. Por lá e dos outros, assim como dizeram, os outros padres de volta. E quando a pessoa que entra lá, está ausente, Pugnum flores, que eu disse que, entrando em Câmara da Réa, porque estamos, santo nós, morriamos na área de paz. Não devemos dizer na ausência, porque não nos arrivamos, dizer na presença. E sanguete a largar o seu próximo, diante de bom. Mas é urgente, incitado a falar. Mostrando que gostei que eu digo. Como neste caso, mostrando ali, que eu perdo mesmo. Pecado. Não devemos dizer, então, que está na merda. Mas fazê-los mudar com o vento. Pelo menos não prestesce a vida de saída. Não fazê-los. E mesmo comportá-los de tal maneira. Que para a futuro, ainda se atreva a formar o seu próximo diante de bom. E quando pudesse, a caridade exige que desistam a pessoa contra quem se memora. Fazê-los especialmente quando se trata de sacerdotes. Medem, meus irmãos, com sacerdotes. E maior necessidade da boa estima do povo. Eu creio o simples que é. Porque tentando da boa estima, não podem mais exercer conflito no seu ministério. Defendê-los por enquanto puderem. Prede-los por enquanto conviverem. A caridade exigirão. A caridade exigirão. A caridade exigirão, a caridade exigirão, resolve que as caras de nós. a nossa vida e na hora da nossa morte nos dará uma recompensa eterna na cena. Ibernaldo soviu Jesus Cristo. O agradecimento do primeiro artigo, artigo. Valeu! Porque tudo bem dele. Tudo bem de nosso Senhor, do nosso Pai do Senhor, o Pai do Senhor, o Pai do Senhor, o Pai do Senhor. Foi ele quem inspirou, que sugiriu ao Pai do Senhor Neto, convivar de novo, primeiro vicário desta presidência, de convivar-se o Pai do Senhor com ele. Foi ele, foi ele. Que vontade de que ele trabalha com a presidência. Fazia muitos anos que eu tinha mais aqui. E deu ao Pai do Senhor esta presença. Ele, como ele dizia hoje, na lista, que ele nos torcerá na vida de Deus a Deus. Seria também isso. Serão os trabalhadores. Então, neste momento, eu, você, pensemos em Deus, e venemos a nossa mente para Deus. O que é isso? A primeira vez está tocando, não tem juízo, não. Não tem juízo. A pessoa da bênção dos caras. Silêncio! Não presta atenção, não. Deixa. Até a minha noite. Não foi dada a bênção dos outros homens, para chamar com a bateria. Ninguém sai daqui, viu? Deixe o toro tocar. que na minha noite. É, com a batida. Não desceram. O que é isso? Não tem juízo. O que é isso? Tá no caminho. Ninguém sai daqui, os passageiros não podem sair, se saírem, não precisam sair, que estão meus caríssimos irmãos, nós vamos de trânsito agradecer a Deus nosso Senhor, para agradecer a Nossa Senhora também, que é a padroeira da cidade, Nossa Senhora é a padroeira de Cacimina, que é a padroeira da cacimina, era queria ao fim Silêncio, que é o que nos deixe do Senado, era queria ao fim, muitas graças para o poder de Cacimina que queria para todos nós, que estão neste momento também, aboliçamos a Nossa Senhora do Céu, que foi no ar e o triunfo pela lua na cidade, Que foi um alemão Foi um povo Que está em seguida na toda cidade Gostei a precisar Muita ordem Muita disciplina Muita devoção E mais nós voltamos para a igreja Oferecemos A Nossa Senhora um beijo Então muito obrigado Nossa Mãe do Céu Depois Da nascimento a Nossa Senhora Se bebe aqui Ao Mãe, não é verdade? Veja, olha o Mãe Faz como o tempo Está tomando conta da paróquia Quantos meses? Cinco meses Que ele está aqui Em Casimilha Tomando conta da nova paróquia Novo paróquio Primeiro paróquio E nova paróquia Antes Não era paróquia Você sabe Que mandava aqui É o paróquio Mas hoje em casa Agora É o paróquio Ser negro Agora Foi criado O Caraparóquio Eu quero agradecer De coração A membro da minha revés Desde a nova paróquia Estamos na Iocésia de Pandeira O primeiro Que a minha porta foi ele Foi ele Que eu soube E também o paróquio De lava E também a vocês Muitos lugares Querem também Uma pistazinha O primeiro foi ele Então A minha reunião E fraternada Agradece de coração A esse paróquio Cheio de entusiasmo Cheio de amor Para o paróquio E para o povo Para a comunidade Dar adiante Porque eu trouxe Com o presente Para o povo Que o povo Aceitou O grupo do amor Com o presente Para o povo Foi a presença Especialmente De Fredamian Não vi O filho de Fredamian Não Porque eu sei O povo Gota de Fredamian Fredamian É assim Também Nesse ano Que foi o pai Do enero Consílio mesmo Em paróquio De paróquio Trouxe Para a minha Gratidão Sabia Que é difícil Ser anjado E na minha Mas eu não queria O fraternado Ele é um jeito Muito rolo Faz tempo Para nos visitar Assim dia Então Iremos Quando foi A semana passada Todos aqui O pai Ficou tremendo Esquitado De que aconteceu Eu estava Vecindo Queria Mudar Esta missão De hoje Que eu Botar mais Para a viagem Mas depois Pensei Não vou Vamos lá Telefonei Para o pai Em maiores De horas Para que me deixe o telefone Não pare de ser médico Para dizer Se ele poderia mudar Quando eu pare de ser médico Eu soube Ficou tremendo O telefone Telefone O que é que é O senhor queria falar com mim Queria falar com o filho Ele pensou Ele pensou Me arriscou Agora O senhor quer mudar A santa missão Não A missão continua A comissão marcou Vamos terminar O dia 27 E trazia você Se não Se não O senhor Permitir Eu disse no telefone Que ele estava Preocupado Não Fique contente Que se Deus Permitir Estarei lá Na sexta-feira E assim Nós realizamos Com o auxílio de Deus A nossa mãe do céu Esta pequena visita Então veja Que eu não tenho palavras Para agradecer A meu bendíssimo Fazer médico Eu quero neste momento Dizer A que a doutora Que está me ouvindo Aqui Esse ambiente da cidade Devem se unir Não devem ter Uma separação Não devem ter grupos Separados Eu não sei Não E dá sempre Diga assim Nas paróquias Eu quero Depois Um ano Do migalho Do migalho Porque O padre Que está Que olha Para mim Podia ser engenheiro Estudou Três anos De engenharia Deixou Para se poder Deu Depois Deu Também Psicologia Psicologia Acho que Maravil Que Viva 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 Aplausos Música Música Música